Música E aí amigos, aqui quem falou com o The Note trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera, pela primeira vez no canal, estou trazendo SpaceOne.io galera Esse game aqui, ele é bem viciante, já tô um tempo jogando aqui e curti demais galera E sem mais delongas, aqui no menu temos as nossas naves, vou chamar de naves isso daqui Porque você joga meio que numa galáxia assim, e você vai atirando um no outro E vai aumentando a sua quantidade conforme você acerta o inimigo Ou as formas pequenas geométricas que você encontra que tem uma coloração roxa Que cada vez que você destrói um, você aumenta a quantidade de naves e de tiros né Então quanto mais nave você tiver, mais tiro você vai ter E mais facilidade você vai ter pra destruir os seus inimigos Então, eu selecionei aqui a cor vermelha, mas tem outras cores caso você se interesse aí E como eu falei pra vocês, aqui embaixo tem o tutorial falando que você se move com o mouse Apertando espaço você atira, ou clicando você atira Então, vamos dar play aqui E olha só galera, você começa com 3 naves E você vai aumentando aqui ó, atirando nas formas geométricas, tá vendo? Elas são pequenas, mas dá pra perceber que são formas geométricas Triângulo, pentágono, quadrado E aí você vai aumentando a sua quantidade de naves assim ó E daí tá vendo que quanto mais nave, mais tiros você vai ter Aí quando você também acertar o inimigo, a cada nave destruída dele vem pra você Então assim, o líder deve tá com bastante, mas não é impossível destruir o líder É fácil, basta você dibrar os tiros dele e acertar ele né Olha só, tem alguém aqui embaixo ó Michael Vem cá Michael, vamos fazer... Ih, faleceu já, quer dizer, ele sumiu né O Michael sumiu galera Agora tem que tomar muito cuidado porque a cada tiro que você recebe Uma nave vai sendo destruída né Então tem que tomar muito cuidado Vamos tentar aqui eliminar já um player Ó, a nossa energia também, vocês podem perceber que é ali embaixo Ó, tá vendo ó Ó esse cara aqui ó A gente tá batalhando aqui agora Ó, eu quase acertei um monte de tiro nele Vamos dar continuação Os tiros também tem um limite de aonde vai né Então assim, eles não vão pra muito longe Eles tem uma quantidade pra... Ó, acabei de quase destruir o cara aqui ó Ó, destruí um, tá vendo? Eu ganhei mais alguns pontos Ó, acabei com o cara ali também Agora eu vou tentar acabar com esse daqui ó Atirei Atirei mais um monte Ó lá ó, faltou pouco Falta três ó Falta três Vamos dar continuação Ok, vamos destruindo aqui as formas geométricas né Vamos chamar de meteoritos Vamos chamar de meteoritos Que vocês podem ver ó Que estamos aqui no universo né Olha só, quase galera Faltou pouco hein Ele conseguiu recuperar alguns tiros que ele deu em mim né Mas tem que tomar muito cuidado Porque conforme o seu tamanho é chamativo Mais fácil pra ser tipo acertado pelos tiros ó Tá vendo que tem um cara aqui ó Uh, perdi bastante agora hein Faleci, tá vendo? E aqui galera Você não tem essa de upgrades Entendeu? Aumenta o seu tamanho Mas não tem essa de aumentar a velocidade Isso aumenta mesmo a quantidade de tiro Conforme aumenta as naves Talvez no futuro tenha upgrades Mas eu acho que não é necessário não Dessa forma já tá bem viciante sabe Simples e objetivo Muito legal Competitivo também né Ó, tomar cuidado com esse cara aqui ó Olha lá, acabei com a raça dele Tá vendo? Olha o outro aqui também ó Vamos tentar acabar com esse daqui Acabei com esse também Ganhei mais cinco pontos Isso só acrescenta no rank tá galera Isso só acrescenta no rank Então é tipo coisa assim Nossa, esses pontos aqui É pra fazer o upgrade Ó, tomar cuidado que esse cara tá bem focando aqui ó Ó Acertei, tá vendo? Você dibra e atira Dibra e atira Esse é o segredo, entendeu? Olha lá ó Dibra e atira ó Dibra e atira Ah, acertei, matei Beleza Aí vai acrescentando mais cinco pontos Então assim Destruindo outros inimigos É claro que você vai conseguir mais pontos Para o seu rank né As formas geométricas Eu acho que nem dá pontos Então a cada nave que você destrói Você ganha um ponto Daí Quando você destrói totalmente o inimigo Você ganha cinco pontos Então assim É legal Porque faz ser bastante competido Esse game aqui Faz você querer ir pra cima dos seus inimigos né O legal é pegar o líder Que o líder tá grandão né Então você vai pegar o líder de um jeito Que você consegue muito ponto Às vezes Dependendo da sua sorte Como vocês podem analisar Eu já tô tipo Bem avançado no rank ali ó Ó a competição agora A competição aqui ó Ó Tô quase destruindo o cara Ó Calma Nossa tá muito Ih Eu destruí Ganhei trinta pontos Ganhei trinta pontos Não sei de quem E acabei sendo eliminado aqui né Infelizmente só tinha uma nave Então é complicado Quando só tem uma Mas ó Vamos pegar aqui pela retaguarda Aqui ó Já vai eliminando Opa Opa O segredo é você dibrar Entendeu Se você conseguir dibrar Você consegue acertar com facilidade O seu inimigo E conseguir Bastante ponto né O problema é se você não conseguir dibrar Se você não conseguir dibrar Você não vai ser um dibrador lendário Entendeu Ó Olha só Uh Quase É só pegar o ponto certo galera Você tem que se antecipar Saber pra onde ele vai E daí atirar Olha só Vocês podem perceber que eu voltei pra terceira colocação Então eu tô conseguindo manter o rank né Porque eu acho que quando você morre Você perde uma quantidade Mas acho que não total Se eu nem estiver enganado Então o rank é bem competido Assim E é muito legal galera Nossa Mas o que que tá acontecendo aqui Recebi uma par de tiro aqui Meu O que é esse cara aqui É o líder Parece que é o líder hein Nossa Mas eu destruí o cara Eu destruí ele Ó Acertei Meus tiros parecem que estão meio lentos galera Eu acho que é por conta da quantidade né Olha que interessante Ó Acabei de eliminar Quase totalmente O cara Só sobrou uma nave dele meu Caramba Acabei com a raça do cara ali hein Vamos continuar quebrando aqui ó Pra aumentar a quantidade de tiros Tá vendo ó Quanto maior Mais intimidador você vai ser Tá vendo Ó o cara fugindo ali ó Ó o cara fugindo da onda de tiros ó Tá vendo Você também tem uma barra de energia ali embaixo Onde mostra o meu nome Que também indica O tempo pra você atirar de novo Então você não vai fazer um spam de tiros né É pra ser justo pra todo mundo Porque assim Conforme você aumenta seu tamanho Muito mais tiro você vai dar Como eu já tenho falado bastante aqui Então precisa ter esse controle Pra não ter spam de tiro sabe Pra não ficar aquele negócio OP O que que é isso aqui O cara apareceu aqui do nada Querendo me enfrentar O grande GD Estamos indo muito bem até galera Em off Tipo eu já liderei bastante off sabe Mas aqui eu não tô dando muita sorte não Mas eu tô até conseguindo Ficar no ranking ali ó Na segunda colocação Só preciso saber quem é esse aviso aí Pra pegar ele Olha lá ó Ó ó ó ó ó Quase eliminei hein Quase galera Faltou pouco ó Ih vou eliminar agora Não não deu certo Ai caramba Tem muito tiro Acertei Acertei Ih o cara foi eliminado Eita agora ferrou Agora ferrou É muito tiro Ok Acertei mais alguns ali Beleza Acertei mais um monte aqui Não Opa Dibrei Calma Nossa senhora Muito tiro aqui Muito tiro Dibra 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 Aumenta o tamanho Aumenta Aumenta Vai 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 Só tem que acertar primeiro né Vai 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 Aumenta Aumenta Isso boa Recuperação aqui Beleza Estamos ainda no rank ali Como vocês podem ver ó Ó Vamos dar uns tiros nesse cara aqui ó Pra aumentar a nossa quantidade Ô beleza Nossa um foi eliminado ali Deu até dó mano Deu até dó galera Ó ó ó ó Acertei mais um Beleza Não acertei nada Deixa eu destruir aqui Pra aumentar o meu tamanho Estou bem já Já estou bem Ok Destruí bastante nave do cara ali ó Destruí mais um pouco Quando acumula muita gente assim Isso é o perigo galera Esse é o perigo E agora eu sou o líder Tá vendo ó Eu sou o líder Então eu fico marcado no mapa Pra galera vir pra cima de mim E se eu não estiver enganado Quem elimina o líder Ganha 30 pontos Então assim ó Você tem que dibrar ó Ó Tem que dibrar Tá vendo ó O bom que eu estou tipo Com um tamanho bem pequeno assim De quantidade de naves Então eu consigo dibrar todos eles Tá vendo ó Porque eles vão pra cima de mim Eles sabem que eu sou o líder Então eles vão vir pra cima de mim Deixa eu aumentar a quantidade aqui Pra diminuir o tamanho do perigo né Porque sabe como que é né O perigo aqui tá complicado Já que somos os líderes Então aqui complicou pra nós Olha só Vamos acabar com esse cara aqui Que são as tartarugas Tá vendo ó Beleza Quando ele dá o tiro Você vai Primeiro dibra lá Acertei ó Tô acabando com a raça Dessas tartarugas ninjas aí ó Tartarugas ninjas né Olha lá o outro ali ó Ih Caiu no conto do godenote hein mano Caiu no conto do godenote Mais 5 pontinhos aí Nossa Um monte de tiro assim É complicado ó O outro entrou numa enrascada Ele também hein Meu Deus Que que é isso Opa dibrei Nossa senhora Épico galera Épico demais Passei no meio do cara ali ó Nossa Ainda vou eliminar Será Vou tentar eliminar alguém aqui ó Nossa Mas tá uma guerra aqui Insana galera Insana de Nossa Sobrou só um agora Ferrou Fui Fugi Não quero nem saber Cadê aí as formas geométricas Pra aumentar aqui o tamanho Beleza Mas godenote já está se recuperando de novo galera Godenote já está se recuperando Isso é muito bom Ainda tô na liderança Tô conseguindo liderar aqui Eu acho muito legal Quando eu trago o primeiro episódio De um novo.io aqui no canal E começa a liderar Depois de um tempo jogando sabe Eu acho isso muito legal ó Tentar acabar com aquele cara ali ó Não ele foi embora Beleza Importante é isso aqui galera ó Arregaçar ó Sem dó Tá vendo ó Ó Acabei aqui ó Sobrou só dois Tá vendo ó Só tem que tomar cuidado agora Ih tá tirando mão rápido meu Ele tá tirando mão rápido galera Então peraí Então peraí Então assim Quanto menor for Mais rápido você vai ter os tiros Ó Eliminei tá vendo Espertinho Ah então beleza galera Então vamos lá Recapitulando aqui Me corrigindo E algumas informações Que eu dei pra vocês Quanto mais tiros você der Mais você vai gastar sua energia Então assim Quanto você tiver pequenininho Você vai dar tipo Super tiros rápidos né Mas ao mesmo tempo É uma vantagem pra vocês né Então assim Você vai dar muito tiro Quando tiver pequenininho Você vai ter muita energia Eu acabei falecendo aqui Porque eu dava mais focado Que eu fui focado ali Igual um cachorro doido né Meu Mas assim Vamos aqui ó Se vingar agora Vamos acabar com esse cara aqui Vamos acabar com ele O cara é bom hein O cara é bom pra caramba Consegui dibrar ó Mas não consegui me manter É complicado aqui Quando você fica encurralado aqui Que é complicado né Se tiver tipo Caras com muitos tiros Aí complica Mas Quando você é pequenininho assim ó Você consegue acertar bastante tiro Em pessoas grandes né Em inimigos grandes Assim como vocês podem ver ó Olha lá ó Tá vendo ó Acertei mais um monte ali Aí ela tá fazendo tipo Movimentos circulares Acabei de perder bastante ponto ali agora Porque apareceu um outro cara Verde Então assim Você tem ganhos e perdas né Isso que é complicado ó Acabei de ganhar bastante ponto ali agora Ok Vamos ver se a gente acerta Não Dibrei Dibrei também Atira pra cima Vai atirando pra cima Porque você pode estar acertando ele Entendeu Tudo é uma possibilidade aqui ó Acertei Tá vendo ó Acertei Ok Calma Só não se aproximar Porque quando um fica girando no outro É muito chato Olha lá Ele tá querendo se aproximar Tá vendo ó Ele tá querendo se aproximar Pá Daí a gente vai Dibra ele assim ó Então pra você aumentar o seu tamanho Vai destruindo aqui as formas geométricas Que são essas formas pequenas aqui Que você encontra na galáxia Aqui no universo Daí você vai pra cima do inimigo assim ó E acaba Dá o chablauzão Tá vendo ó 45 pontos Eu só queria entender Por que eu ganho mais pontos as vezes Eu não entendi muito bem em relação a isso Mas assim que eu entender galera Eu vou falar pra vocês E se vocês querem mais um episódio Deixa aquele gostei sensacional Porque o jogo é da hora galera Se vocês tiverem um outro ponto e eu pra recomendar Recomende aqui no canal Que eu trago pra vocês com certeza Então muito obrigado Bom jogo a todos O link vai estar aí na descrição E deixa aquele apoio sensacional Não esqueçam beleza Então é isso meus amigos Vou ficando por aqui Um abraço Até a próxima E ó Pera aí Deixa eu tentar explodir esse cara aqui primeiro E aí Obrigado.